Parece que a sensação do momento agora é se transformar em um verdadeiro mangá Vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso Então você vai ter que ter uma aplicação chamada CapCut, viu? É uma ferramenta fantástica aí Eu vou abrir a ferramenta, ok? Aqui a gente vai tentar alguns modelinhos aí de animes, né? Mas ali em cima, no pesquisar, você vai escrever assim Aí, mangá Tik Tok, tá? Aí vai aparecer vários modelinhos que você consegue usar Eu resolvi esse modelinho aí desse coreanozinho, né? Eu achei um modelo legal Então tá aí pra vocês verem como que ficou, ele selecionou a foto Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, selecionar a foto que eu goste E, né, importar lá pro projeto E ele vai gerar, ficou um pouco diferente E eu achei bem inusitado Mas é legal o efeito, né? Você testar aí pra ver como é que fica, beleza? Depois disso daí é só você exportar o projeto, né? E jogar aí pro Tik Tok ou a rede social que você goste Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo Então dá um likezinho e siga a gente nas redes sociais E aí pedaços E aí E aí